Aira Banã, Oloreu, Oba, Dodeu, Gegé 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 O tú-pú-tua, o tere-si Oba Sarewa Oba Sarewa, é o jejei O canto doad r然issi Oba Sarewa Oba Sarewa, era o jejei O tú-pú-tua, o tere-si Oba Sarewa Oba Sarewa, é o jejei O canto doad r然issi Opa Sarewa Opa Sarewa Ele é um beijê Putu putu a o delici Opa Sarewa Opa Sarewa Ele é um beijê Putu putu a o delici Opa Sarewa